Collabs de verão, Diva recebe Dani, take one. Não precisa fazer palma, né, aqui. Aqui já tem… Já foi a palma aqui. Ai, gente… Mas se quiser, a gente bate uma palma. Ai, vamos bater a palma, ó. Gente, nós estamos aqui nesse cenário bem Estrelas, né. Uma coisa bem chique, mas melhor que o Estrelas porque o Estrelas não tem mais. E era ruim também, né. Sim. E nem precisa de muito pra ser melhor que o Estrelas. Sim, aí a gente fez a nossa própria versão. E hoje, né, no Collabs de verão, hashtag Collabs de verão. Por favor, gente, sobe a hashtag, porque o Google tá pagando a gente. Então tem que subir a hashtag. Então sobe no Twitter a hashtag. Sim. E é ótimo, olha. Exato. E nós trouxemos aqui no primeiro Collabs de verão a Dani Noce, mais conhecida como Dani Doces. Porque, gente, tem um monte de doce lá que ela faz uns doce doido, uns doce gostoso. Ai, não, é porque eu sou docinha. Não, amiga, é porque eu vou ser cozinha dos doces. Não, não. É porque a gente quis vincular também. Parece uma coisa meio de bairro, Dani Doces. Parece, não parece. Parece que tu, não. Aí põe a faixa no portão, sabe? Nossa, total. Eu vou ter uma casa um dia, eu vou colocar, assim, Dani Doces. Salgados e salgados. Eu coloco os docinhos na frente. É que eu não sei fazer muito salgado, não. Ah, é só doce. Aí eu coloco os docinhos na frente. Já perdeu a clientela. Já perdeu a metade da clientela. O salgado no centro. Chique! Vai perder já. Faz o combo aniversário, né. Com refrigerante, bolo, salgado… Te chamam de Palmeirinha da internet, alguma coisa assim? Eu acho que ainda não cheguei na cidade. Não, mas é a nova Palmeirinha. É, gente, porque a Palmeirinha a gente sabe que daqui a pouco, né… Não, mas chamam o Paulo na hora que ele pintou o cabelo de louro de Ana Maria Braga masculina. É, masculina culinária, gente. O Paulo é o guinho da Dani Noce. É, o boneco que fica do lado. É o boneco que fica do lado. Gente, mas olha, é o seguinte. Como é collab de verão, nós pegamos aqui alguns looks de verão, né, da Dani Noce. Ai, gente, eu vou passar vergonha. Pra ela comentar com a gente, tentar explicar algumas coisas. Na verdade, são dicas de look de verão, eu diria. Não, fala a verdade, você vai acabar comigo. Eu não vou, amiga, tá bem? Fala a verdade, que eu já tô esperando. Na verdade, assim, sabe o que a gente faz? A gente começa de boa, aí vai descendo a ladeira, entendeu? Porque sempre tem um passado que condena. Sim. Tá tudo no Google. Você vai pesquisando, assim, vai encontrando. Mas a gente vai começar de boa aqui com os looks de verão da Dani Noce. E você pode se inspirar, tá, amiga? Aproveita que o verão tá aí… Ou não, né, dependendo lá pro final, você já não se inspira. Vai sim. E tem várias ocasiões, porque muita gente acha que verão é só praia. Mas não, dá pra você fazer um piquenique, dá pra você ir pra um eventinho, tomar um vinho, porque a gente rica toma vinho. Gosto, gosto, gosto. Vinho branco. Ai, que chique, ó. Pobre toma breja. Rico toma vinho. É isso aí. Eu sou rica! Gente, ó, vamos começar com esse look aqui da Dani Noce, que é um look de piquenique, miga. Só que é um piquenique chique, porque a cesta é pequena, fitness. Não coube muita coisa. Não coube muita coisa nessa cesta, entendeu? E aí tinha uma barrinha de cereal só. Chique. E uma mexerica. Mas imagina você chegar na parte do Ibirapuera, assim, gente. Olha, com esse óculos… Mas eu amei esse look seu, migo. Achei chiquérrimo. Mas você gosta desse negócio conjuntinho de vó, assim? Não, ela mesmo tá se zoando, gente. Eu nem precisei fazer a piada. Nem precisa. Eu não tinha nem pensado nisso. O look de vó ainda vai chegar. Não, você tá ligada que tá voltando total esses looks tia… Ah, jura? Agora você usa os conjuntinhos, assim… Você tá dando desculpa só porque você se vestiu assim. Nem vem. É uniforme de empresa, é famoso. Tem vários na internet, assim… Algumas pessoas nunca passaram essa tendência de combinar um parte de cima com a de baixo. A minha mãe tá até hoje se vestindo assim. Mas eu gostei, gente. Ó, o óculos é chique. E o cestinho de piquenique, né? Fitness. Fitness. Tá na moda ser fitness. Isso tá na moda. Vou aumentar esses cestinhos da próxima vez. Olha, esse é um look, gente… Esse é básico. E dá pra se inspirar, né, meninas? Mas não tem look aí, né? Onde você tava aqui, miga? Tava em São Blas, agora, nas férias. Ai, gente. É como ela, é do Panamá, umas ilhas maravilhosas. Ai, quando eu quiser falar que eu tô num lugar chico, eu invento o nome. Ela tava lá em… lá, cena plana. É. Cena plana. Cena plana, aí lá mesmo. E a gente gosta desse look porque é pra você se camuflar, entendeu, gente? Ela tá camuflada no coqueiro. Você viu que eu tava mimetizando com a árvore, aquela coisa toda, assim, né? Ai, gente, gostei. E colocar o cu na árvore é uma coisa chique. Sim, é uma pose de blogueira. Você bota assim, encosta. E ajuda ainda. Às vezes, a pessoa não tem uma bunda avantejada. Aí você divide e aumenta. Aí você dá uma empinada maior. Eu já tenho, eu não posso empinar muito não, porque senão… Ai, desculpa, gente, ela tem. Vira aquela coisa. Cadastra. Olha, outro look… Gente, esse look é babado. Esse look é babado, porque assim… A gente que é viado, quando a gente tem uma camisa mais comprida assim a gente faz o nosso maiô. A gente põe uma coisa assim, ó… Crianças viadas. Faz o nosso maiô, sabe? Vocês sabem que crianças viadas fazem maiô colocando assim, ó. Eu nunca tinha percebido isso, mas acho bonitinho, achei chique. É coisa de criancinha. E o dela tá basicamente isso. Mas tem um nó no umbigo, gente. Por que bem no umbigo, Dani? Veio assim. Veio assim? Veio assim? Veio! Não é uma camisa que você fez assim, um DIY? Não é, um maiô. Olha… Gente, aqui parece que ela tá morta e colocada o chapéu na cabeça. Meu! Morreu, amiga. Assazionada. Isso tá na moda, chapéu escrito na aba. Eu acho uma cafonagem, gente. Acho uma cafonagem. Acho que tem gente que escreve o nome do filho. Ai, que cafona. Tem gente que escreve o próprio nome. Ó, o que é que é inglês? Wish you were here. Traduz, a tecla SAP. É, esperava… Gostaria que você estivesse aqui. Olha, cadê o Paulo, que não estava aqui no chão dentro? Estava tirando a foto, gente! Ah, por isso que é bom, né. E ainda dizem que o marido não faz nada da blogueira. Tadinho, tava lá trabalhando, entendeu? De ser o fotógrafo da blogueira, gente. Tá certíssima. Olha, esse look é um look bem verão também. Porque verão… Gente, verão não é só biquíni, não é só maiô. Não. Tem todo um vestidinho furadinho. Uma coisa bem liquidificadora, eu achei. Vamos lá, esse look até eu me zoei na sua agenda. É, olha… Aí você não colocou, Fih, aqui? Eu falei prontinha de presente pro Natal. Porque era o look de Natal, já tava com lacinho e tudo, entendeu? Era só tirar o lacinho. Não, não. Não, a referência que a gente pegou é outra. Acho que tá aí, não tá, não? Não tava escrito isso. Chique, gente. Liquidificador. A inspiração foi estrada na capa do liquidificador. Aaaaaaah! É uma coisa de cozinha. Você tá fazendo a cozinha pra praia. Exato! Nossa, é igualzinho. É que é igualzinho mesmo. E blogueira de cozinha faz assim, gente. É o tempo todo, nossa referência da cozinha. Tem que se inspirar, né. A gente vai na loja já, né, com aquela coisa na cabeça. Sempre. Esse é bem de rica, que eu sei que foi caro isso. Isso aqui tem cara de coisa de novela, eu achei. Assim, bem look praia, novela, sabe? Bem aquela coisa assim, ai, acabei de levantar, não quero me maquiar. Parece uma raia, acabou de sair a raia da praia. Tinha gente falando isso, parecia um polvo. Ela tava fantasiada de polvo. Mas foi caro, não foi? Foi caro. Na verdade. Foi um pouquinho. É, lógico que foi, gente. Ela é uma pessoa cara, a Dani é uma pessoa cara. Que não veste pobreza igual a gente, que parcela os looks e tudo. Não, não é assim, não, gente. Não, não, não. Eu gosto de tudo. Gente, olha as praias que ela vai, não tem ninguém. Isso é praia de rico, porque praia de pobre já teria um monte de gente aqui em cima dela. Isso é verdade. Com guarda-chuva batendo, uma criança correndo. Vendendo breja em cima dela, vendendo geladinho. Ela nem estaria descalça na praia, porque ela teria medo de pegar uma doença. Que horror! Ai, amiga, essa pose é conceito. Parece que você caiu e batou a cabeça. E a Dani ficou, sabe? O culpado dessa pose é ele, amiga. É você que faz ela fazer isso, amigo? Eu literalmente estava me espreguiçando. Eu literalmente estava me espreguiçando. Quando a pessoa vira e fala, esta é uma ótima pose. Só que a pessoa não pega na hora, né? Daí ela fala, espreguiça de novo. Mas o conceito… Entendeu? Porque não é tipo assim… Ah, espera aí que eu já estou fotografando aqui. Não, é espreguiça. É tudo montado. Finge que está espreguiçando agora. Mas a vida das blogueiras é tudo fake, gente. Tudo fake. Mas o conceito dessa foto, gente, são as roupas no varal do barco. É, mas é chique, é na lancha. Que gente rica prende as roupas no varal. Porque se é pobre que tira foto assim, já é criticada. Mas a rica faz isso, ninguém repara, mas a gente repara. É que você coloca um filtro melhorzinho, aí as cores parecem… E olha a panela de arroz, ó. É a panela de arroz. Tá vendo? Chique. Levou a panela de arroz pra fazer arroz no barco. Parou feira, gente. Já se espreguiça na panela, né? Mas eu gostei do biquíni, uma coisa meio pin-up. Coisa meio marinheirinho, né? Marinheirinho, eu gostei. Olha, meninas, esse é um look básico pra você o quê? Fazer a feira. Aquele look furadinho, né? Aquele look de roupa velha, no caso. Eu tava aqui, onde que ele vai falar mal? Aí agora eu saquei. E é um look de publi, miga. Por que você não mexeu uma camiseta sentar furada pra fazer a publi? Uma camiseta toda estrupilhada… Isso aqui não é publi? Isso não é publi? Não! Ah! Ai, Dani Doces, é publi sim, gente. Senta no Instagram dela… Ela come com a embalagem assim, ó. Isso. E de 10 fotos do Instagram da Dani Doces, 9 é publi, gente. Com a embalagem na cara, assim, da câmera. Duvido. Se eu chegasse na Nova Zelândia, essa pipoca… Como é que é o nome da marca aí? É popcorn, quisesse me pagar, eu ia ficar tão feliz, gente. Ficar muito feliz. Pela blusa, não tava recebendo mesmo. Porque a blusa toda estrupilhada, furada… Furada, gente. Não tava recebendo. Olha, esse aqui é conceito. É o conceito. É o conceito óculos de sol na piscina aquecida. Dentro da piscina. Dentro da piscina. Dentro da piscina, mas era interna. Tava fria. E você mergulha com óculos mesmo, normalmente. É, né. Porque daí se a maquiagem borrar inteira, a gente se mantém de óculos, entendeu? O negócio começa a borrar embaixo. Daí você fala, ó… Pelo menos tá chique ainda. Dicas do lucre. É uma técnica pra continuar tirando foto, entendeu? Entendi. Então beleza, aprovado. Eu gostei muito desse louque seu, miga. Você tá parecendo uma caixinha de batata frita, não tá? Olha… Tinha gente falando que parecia branca de neve. Ah, eu achei! Onde você tava nessa ocasião? Era o desfile do Vitor Zerbinato, né. O look é dele. Ai, Vitor, desculpa, menino. Mas olha, é bem veraneio, assim. É bom, porque a gente mostra opções pro verão, né. É pra você comer uma porçãozinha de batata. Sim, na beira da praia. A batata invertida, né. Exatamente. É bom que batata invertida não engorda, dizem, né. Júlio? Como assim, gente? Eu ia falar, como assim, gente? Você come a batata de ponta cabeça. Você fica invertida e… Não engorda é porque não desce, né. Mas eu gostei, miga. Parece uma coisa meio toureira, né. Não parece que passou um touro, assim? Agora, a dificuldade ninguém fala, né. E a dificuldade de você levantar esse tecido todo pra fazer esse movimento e não parecer que está levantando o tecido inteiro, entendeu? Problemas de blogueira. Problemas muito sérios. Problemas muito sérios. A gente sofre, entendeu? A pessoa não sabe. Você tem uma mania de tirar a foto fazendo assim, né, com o vestido. Sim, olha esse. Soprando em cima… Eu já vou fazer com essa saia hoje também, né. Isso é peido? Isso é peido! Porque geralmente peida, aí já espalha, amiga. Faz assim, sabe? A gente percebeu que você é uma pessoa peidorreira pelas fotos, porque todos os seus vestidos estão voando sempre. Eu tava onde agora, antes de ir? Não sei, você tem que ver. Ó, isso aqui a gente achou uma coisa bem Mary Poppins, retorna, sabe? O retorno de Mary Poppins. O dela do vento com guarda-chuva, assim, do céu. Gente, total. Será que voa? Eu acho que era isso, achei chique. Esse era em Portugal. Nunca é no Brasil, desculpa, nenhuma. Não tem nenhuma no Brasil. Ela só vem pro Brasil pra gravar essa collab de verão. A gente vai achar essa daí do Brasil. Vamos fazer uma agora, aqui no Brasil. Tem uma que é no Brasil, tenho certeza absoluta. Agora, gente, essas foram as roupas chiques de verão. Ai, meu Deus, ele aclamou comigo nas roupas chiques. A gente vai mostrar as roupas acessíveis. Agora imagina as ruins, entendeu? É pra você de casa. É pra gente sofrer junto. Vem cá, amiga. Me dá a mão aqui, que a gente vai sofrer junto agora. Esse é o que você vai estar podendo comprar, tá, menina? Ai, meu Deus! Agora foi muito longe. Ele pegou coisa de cinco anos atrás, gente. É de quando você não tava ganhando tanto dinheiro, assim. Ó, o saco de pão, miga. Esse é o look pra você comprar pão. É o look padaria, mas ela tá triste a cara, ó. Tá triste por quê? Porque não tinha pão. O saco da muxo, miga. Só tinha o pão queimado, ela queria o mais branquinho, não conseguiu. É bem coisa de tia, né? Ai, eu quero o pão branquinho, sabe? Eu não gosto de pão branco, eu gosto de pão branquinho. Eu também prefiro o moreninho. Ai, de moreninho tem casquinha, né. É mais crocante. Ai, eu gosto de branco, moreninho eu gosto de tudo. Eu gosto de miolo, eu dou miolo pro Paulo, eu gosto só da casquinha. A gente rica, que não come o miolo. A gente come tudo, até o saco. Gente, ó, essa aqui é a Blogueira Emergente. Nossa senhora, essa é muito antiga. Que não tem condição de ir… Vai no Ibirapuera. É, porque é o que tem. Não tem condição de ir pro Coaxela. Isso aqui é muito look Coaxela, só que ela não tá no Coaxela. Só que ai, não rolou, menina. Não rolou, né, miga. É no Brasil esse? Não. Mesmo assim… Não sofre, vai, sofre assim, ó. Olha a mala de carteiro. Mas eu gostei, miga. É uma coisa meio vibes gatos de botas. E essa bota ainda vai aparecer aí. Vai, vai… Vai de novo! É impossível. Porque você… Ai, você não repete looks, miga. Olha só porque eu não lembro mesmo. Esse aqui é um look conceito, não só pelo look em si, mas pela situação. Porque na legenda dessa foto, tava assim, looks para usar na lancha. Uma coisa assim, não era? No iate. Não, não, não. Fizeram pra você. É, fizeram pra mim essa legenda aí. Eu não fiz essa legenda, não. Colocaram você num painel com looks pra usar no iate. Que tava esse aí. Agora, quantas pessoas no Brasil vão pensar no look pro iate, gente? A gente nunca nem pisou no iate. E muito menos pensar no look que vai usar lá dentro. Você acha? Gente, eu vou procurar essa legenda aí, hein. Eu vou procurar se eu fiz essa legenda. Tá acabando, tá acabando. Não foi você não, miga. Foi outra pessoa. A assessora, aquela. Isso. Foi a pessoa que cuida das minhas redes. É sempre essa desculpa que a gente dá quando sai alguma coisa errada. Quando faz merda. Foi o assessor, gente. É você que cuida, miga. Ou seja, pode mandar mensagem. Então que ela responde. Eu respondo mesmo. Vocês não respondem, não? A gente responde, miga. Aí quando dá alguma coisa errada, a gente fala que foi os assessores. É, a gente faz isso. Olha a botinha aí, gente! Mas esse look é pra… É que foi no mesmo… No mesmo dia. Não, no mesmo… Na mesma viagem, entendi. Era a marca que eu tava patrocinando, né. Não, não tava, não. Ah, não. Não tava, não. Explica esse look, Fih. Esse look é pra você que é meio geek. Pra você passar o verão meio geek, meio personagem, fazendo cosplay. Ah, não acredito que não tá a imagem aí. Não entrou. Vou ter que pegar aqui a imagem da supressão. Mostra pra ela, porque ela tem que ver a reação dela. É, tem que ver, ó. Olhando aí, que personagem você lembra, olhando esse look? Você de casa, isso te remete a alguma coisa? Olha aqui, ó. Gente, ela usou o look do Finn… É Finn? O Link? Link? Ai, gente… A Zelda. A Zé, a Dona Zelda. Tá igualzinha, ó. Gente, igual… Dá pra ir pra Comic Con, já. Já dá pra você fechar um job. Caramba! Vamos fechar esse job aí, Comic Con. Vamos lá! E chegamos ao último look, gente. De inspiração pro verão. Foi rápido, tá vendo? Nem doeu, né, miga? Ai, eu achei que ia doer mais. Nem doeu. É que a gente… Foi difícil. É que assim, foram looks de verão. Se a gente pegasse os looks do dia a dia… Aí, nossa, esse vídeo ia ser a parte 2, parte 3, parte 4… Renderia mais, miga. Né? Mas ela vive na praia também, sempre é verão pra essa menina. Sim. Sempre, tô viajando. É porque Rico vai viajando pros lugares que tá calor durante o ano todo, sabe? Aí faz vários looks nas praias ao redor do mundo. Nossa, meta de vida isso. Vamos fazer isso esse ano, gente! Ai, você já tá fazendo sim. Vamos fazer esse ano! Gente, olha, antes do último look, se inscreva no nosso canal, se você chegou aqui pela Dani Noce. E se inscreve lá no meu também, gente. A gente é legal, tá? A gente é legal. Embora não pareça, a gente tá só xoxando ela, a gente é legal. Olha… Não, foi uma xoxadinha, gente. Ah, foi de leve. Talvez esse último… Ai, meu Deus! Peraí, não vou falar nada ainda, não. Esse a gente encontrou na Deep Web. Peraí, deixa eu só tossir. Isso não vai ser cortado da edição. Caramba, a gente vai manter e tu vai deixar, porque no nosso a gente não tem tudo. Olha, esse look é uma inspiração pras pessoas da terceira idade. Inclusive pra palminhinha, eu acho. Aí você falou que não tá ali com a palminhinha de idade. Mas nesse look aqui, a gente viu uma grande… Ai, senhor! Ai, senhor! Esse é o look… Eu nem sei! Eu não quero ver, não. Tá bom, eu só mostrei. Eu vejo a palminhinha indo pro bingo. Ai, gente! Eu vejo ela indo dar pipoca pros pombo na praça. Com esse look, jogar o resto do bolo. Ai, eu vou deletar essa foto! Mas eu acho que você vai concordar, amiga, quando você ver. Vamos lá. Você tá muito vó do piu-piu nessa foto. Amiga, o que aconteceu com você aqui? Você tava indo nesse dia. Tá passando mal? E posso falar uma coisa? Essa foto ainda saiu aonde? Foi na Vogue Japão, mãe? Não, calma. Mudou, olha. Não foi? Nossa, na Vogue Japão? Saiu na Vogue… Era só… Looks para a terceira idade. Era Paris Fashion Week. E saiu na Vogue Japão esse look. Ah! Faltou a cara do bio-bio, gente. Eu concordo plenamente com você. Se a gente colocar o Frajola e o bio-bio aqui… Poderíamos estar ali só… Mas que você tá indo… Da próxima vez, a gente leva os milhos todos, assim, pra chamar os pombos ali em volta. Você tá indo pregar na praça. Com a bíblia. Eu te beijo com uma bíblia na mão, assim. Ainda bem que a gente muda. Mas só que daqui dois anos a gente vai subir de novo, já era. E você vê que ela foi pregar e todo mundo fugiu, ó. Tá vazia, sabe? Todo mundo corre da praça, quem tá namorando… Quem tá fazendo o que seja lá o que for. Ai, amiga, mas são inspirações pro verão. Meninas, anotem essas dicas, tá? Eu não sei o que você vai usar essa, porque tá toda vestida. Não, essa não. Essa era inverno. Essa era inverno, mas tava um solzão aí, né. Mas, gente, é isso, né. Inspirações de looks… Inspirações de looks pro verão com Dani Doces. E não era no Brasil também. Não era no Brasil. É lógico… Não tem no Brasil! Gente, não tem nenhum que era no Brasil. Oi, meninas, tudo bom. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, né. Então é isso, gente. Comenta aqui qual foi o look que você menos gostou. Porque eu sei que tá difícil. Mas comenta aqui o menos pior, talvez. Deixa seu comentário aqui, compartilha o vídeo. E se inscreva nos dois canais, tá? É isso. E assista as outras collabs de verão, vai ter um monte de gente, ó. A gente vai fazer fit com gente. A Dani também vai fazer um monte de gente. Pessoas legais, divertidas. Não todas, não são todas que são legais, tá? Mas como a gente é obrigado a gravar, então a gente faz um esforço. Algumas são legais. Tá bom? Lucas. Beijo, gente! Beijo! Pobreza pega!